Música Em Santos, dia de sol com poucas nuvens, sem chance de chuva. Temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Clima quente também em Guarujá. Na Pérola do Atlântico, o predomínio é de sol. Mínima de 20, máxima de 32 graus. Nada de inverno também em Cubatão. Dia ensolarado e temperaturas girando entre 21 e 33 graus. Céu sem nuvens e muito calor em São Vicente. Mínima de 20, máxima de 31. Em Praia Grande, o dia também vai ser de muito sol e temperaturas em elevação. Variando entre a mínima de 18 e a máxima de 33. E a cidade mais quente da Baixada nesta terça-feira vai ser Mongaguá, que tem céu limpo, sem nuvens e temperatura que vai da mínima de 22 até a máxima de 35 graus. Música Música